O que é que a gente tem que carregar tudo na mão, só que deve estar vazio, né, cara? Aqui não, aqui tem lá, aquele colegio, a gente arrasta. A gente tem essa marida, né? Batei, 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 batei a deriva aí. Olha quantos ali, olha que pontos ali, tá lá? Boa, vou bater aqui, eles vão brincar com a gente aí agora. Vem pra cá, você vai ganhar. Ó, fio! Vou botar no âmbito, vou botar no âmbito. E aí, garoto! Muito bom! Uhul! Priscilinho, pega aqui o legão, tá levando ali, RIs. Priscilinho, pega, RIs. Pela ar, Rispelo. Rápela, rapela, rapela. Rápela assim pegar uma onda aqui. Pega agora. Tchau, tchau, tchau